E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim mostrar pra vocês 3 formas de se transferir as fotos do celular pro computador. A primeira forma que eu queria mostrar é a mais simples, é usando o cabo. Você tem o cabo USB aí do seu celular, você pluga ele no celular e no computador. Mas detalhe, não são todos os celulares que você só plugando no computador ele vai ser reconhecido. Alguns celulares precisam de instalação de alguns drivers, algum programa antes. Eu vou mostrar por exemplo aqui, um outro vídeo que eu tenho no canal, sobre drivers pra celulares Motorola, Moto G. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também vou deixar nos cards aqui em cima. Mas beleza, a partir do momento que você conecta o cabo do celular, onde você vai pra ver os arquivos dele aqui no Windows? Você vai no explorador de arquivos do Windows, que é essa pastinha aqui. E aqui ele mostra as pastas, os discos. E quando você conectar o cabo do teu celular, olha o que vai acontecer. Eu vou conectar aqui o cabo USB do meu celular. Vai aparecer uma nova opção aqui no explorador de arquivos. Ou em alguns casos nem vai aparecer a opção aqui no explorador de arquivos do Windows. Ele vai primeiro dar uma mensagem ali no celular. Olha só, ele apareceu aqui, o meu celular. Mas se eu entrar aqui, ele não mostra nada. Por quê? Porque tem um modo ali no celular que eu tenho que colocar pra ele transferir arquivos. Entrar no modo de transferência de arquivos. Então vai mostrar, no meu pelo menos é um Moto G da Motorola, aparece essa telinha quando você toca em mais opções ali do cabo USB. Pra você escolher que você quer transferir arquivos. E aí quando você escolhe essa opção de transferência de arquivos, ele abre uma segunda pasta, que é um segundo disco aqui dentro do computador. E aí sim, quando eu entro em Moto G8 Plus, ele vai estar aqui em armazenamento interno. E eu vou ver todas as pastas aqui do meu celular. E se você não sabe, as pastas da câmera ficam sempre dentro dessa pasta de SIM. Você entra na pasta de SIM e aí tem a pasta câmera. Onde você vai ver todas as imagens aí do seu celular. Beleza? Então essa foi a primeira forma de se transferir, através do cabo. Você conecta o cabo no celular. Se precisar, você instala algum programa no computador pra ele reconhecer o celular. E você escolhe a opção ali no celular pra transferir arquivos. Aí você vai ter acesso às pastas internas do seu celular. Aqui pelo meu computador do Windows. Pelo explorador de arquivos do Windows. A segunda forma que eu queria falar pra vocês é usando o WhatsApp. Você pode enviar as fotos por WhatsApp pra alguém. E aí depois você abre o WhatsApp na web. O WhatsApp no computador. Também já tem vídeo aqui no canal pra te ensinar a fazer isso. Pra quem não sabe. Você abre o WhatsApp web. E aí você consegue abrir a conversa que você tem com a pessoa. E ver tudo que você enviou pra pessoa. Aí vai ter uma opção lá. Pra você fazer download pro computador. É simples assim. Você envia pra pessoa. Depois você abre o WhatsApp na web, né? No computador. E você clica lá na sua conversa com a pessoa. E vê os arquivos e manda fazer download. E agora vamos pra terceira e última opção que eu vou mostrar pra vocês. Que seria usando o Google Drive. Ou alguma outra nuvem. O Google Drive é o serviço de nuvem da Google. Geralmente se você usa celular aí com sistema Android. Você tem um aplicativo do Google Drive já instalado. Você pode fazer o upload das suas fotos pro Google Drive. E depois você abre ele com o seu Gmail no seu computador. Com a sua conta Google. Você entra no seu Google Drive pelo computador. E faz download pro seu computador. Se você não quiser usar o Google Drive. Você pode tentar usar algum outro serviço de nuvem. Que tenha aplicativo pra celular. E também tenha versão pra computador. E aí você usa do celular pra enviar pra nuvem. Depois usa a versão de computador pra fazer download pro seu computador. Beleza? Essas foram as três opções que eu trouxe hoje pra transferir arquivos aí do celular pro computador. Eu espero que tenha te ajudado. Se esse vídeo foi útil deixa um like. Se inscreva aqui no Hiper Tutoriais. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu! E aí